Escuta, vem cá, semana passada eu estive aqui na Zelloway, lembra que eu falei que é uma loja super legal e que na segunda-feira eles tinham que pagar, tá lembrado né, eles tinham que pagar uma dívida e tal, 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 então só valia no domingo, pois é, eles pagaram, ficaram super contentes, que venderam pra caramba, inclusive pediram pra eu agradecer, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E a promoção continua, eles falam, bom já que vendeu, vamos fabricar mais e vamos mandar ver no shop tour, e é justamente o que eu tô fazendo aqui, eu tô na Zelloway, inclusive uma coisa que eu esqueci de falar semana passada, eles tem inclusive artigos infantis com preço muito bom, quer ver? Vou começar aqui, vou mostrar os adultos, tá? Uma blusa dessa, de moletom, sabe quanto é que eles estão pedindo? 4.500, o preço tá bom, não tá? 4.500, olha, uma blusa legal, várias cores, vários modelos, agora, se você levar 3, vai pagar 10 mil, ótimo né? Você entendeu? Uma, 4.500, o pacote de 3 paga 10 mil e sai levando vantagem e com um sorriso lá na orelha, agora aqui ó, eu misturei tudo já, socorro, camiseta, quanto é que você acha que vale uma camiseta dessa? Manga comprida, gola alta, tá caro por aí né? 2.900 aqui, tá? 2.900, a camiseta tá super na moda, modelo básico, várias cores, agasalho em moletom, felpa, dó, pra você não falar que eu tô mentindo, olha a felpa aqui, é que fofinho, sente aí, tá sentindo? Então, tanto esse com gola rolê, caiu um bolo de agasalho no chão, tanto esse com gola rolê aqui, olha, tá? Esse modelo, o conjunto tá saindo por 7.900, tá? O conjunto, tem gola rolê, ó, tem também aqui ó, gola careca, certo? O conjunto, 7.900, qualquer um desses, agora vem aqui, não termina aí não, ó, fusô, em cotton lycra, com peseira, sabe quanto? 7.900, olha o que tem de cor, 7.900 cruzeiros, então você tem que vir correndo, porque essa promoção na Zeloa e rola só no domingo, perdeu, dançou, das, deixa eu ver, só no domingo, das 9 às 8, ah, hoje e sábado também tá valendo, pode vir até as 8, tá? E amanhã, domingo, das 9 às 8, endereço, Rua Maurício 76, é uma travessa da 9 de julho, você vem andando a 9 de julho, aí tá lá, número 5.890, você vira à direita, já tá na Rua Maurício, não tem como errar, o telefone é 881-2178 e o bairro é Jardim Paulista, não perca, hein, Zeloa!